Olá a todos, hoje, um dia ensolarado, o Colégio Santos Anjos está celebrando 103 anos de presença nas cidades irmãs de Porto União e União da Vitória. As portas estão fechadas, mas o nosso coração, o coração do Colégio Santos Anjos está aberto para saudar a todos vocês. Celebre em sua casa esta festa com sua família, você que já foi aluno, funcionário do Colégio Santos Anjos, você que continua hoje atuando nesse educandário com todo vigor, com toda dedicação, celebre na tua casa. Acenda uma vela, coloque uma flor, se possível um bolinho, como você quiser, e celebre os 103 anos do Colégio Santos Anjos. O Colégio Santos Anjos iniciou no dia 7 de abril de 1917. Aqui chegaram irmãs vindas da Alemanha e uma de Minas Gerais, trazendo a fé, a coragem, dando uma parte de sua vida em prol da educação. E nós também, neste momento, estamos, como elas passaram por muitos desafios, foi muito difícil o começo, não conheciam a língua, cultura totalmente diferente, mas elas tiveram muita garra, muita força de vontade e fé e superaram esses desafios. E hoje nós também estamos passando por um momento difícil, esta pandemia que afeta todos nós, que afeta o mundo inteiro, tantas famílias, tantas pessoas que já foram dissipadas por causa desse coronavírus. É um tempo de dobrarmos o joelho, crescer na fé, na solidariedade, cuidando um dos outros. É tempo de agradecer a Deus por tantas graças e bênçãos recebidas nesses 103 anos de presença, mesmo neste tempo difícil. Nosso muito obrigado às nossas irmãs missionárias, servas do Espírito Santo, que trabalharam aqui com afinco, com dedicação. Todos os funcionários, professores de ontem e de hoje, que deixaram e deixam a sua marca na escola, no coração de todos os nossos alunos. Parabéns, Colégio Santos Anjos. Parabéns você que faz parte desta instituição, que faz parte desta história, que possamos prosseguir com fé, com esperança, mesmo sendo difícil este momento, mas nunca percamos a esperança, porque nossa missão é educar para a vida. Nosso saudoso abraço para você que está em casa, com muita saudade de todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto